Na sessão plenária da terça-feira, o deputado João Madson do MDB requereu à GESPISA providências em relação à cidade de Corrente. Segundo o parlamentar, a população reclama da falta de abastecimento d'água que já dura dias. Problemas sérios, nós temos o bairro e o aeroporto que já estão mais de mês sem água. Fora a cidade como um todo, faltando água quase que diariamente. Nós precisamos ter uma satisfação do presidente da GESPISA, que venha a público dizer o que está acontecendo na nossa cidade. A cidade de Corrente vem crescendo. Nós temos lá na Serra da Santa Marta, fazendo a maior usina solar dos últimos tempos, talvez a maior do Nordeste. Muitas pessoas estão morando em Corrente. Então essas pessoas estão todas reclamando. São pessoas de países também, de outros países, que estão ajudando a engrandecer a nossa região. E nós não temos água. Água é vida. Então nós viemos aqui hoje, pedir uma satisfação do presidente da GESPISA e que resolva o problema de água da minha querida cidade de Corrente. O deputado Gustavo Neiva, do PSB, denunciou sobre a situação da Emater de Floriano, que segundo o parlamentar, está em condições precárias, assim como as outras sedes do órgão no Estado. Diante disso, o parlamentar propôs a realização de uma audiência pública na Assembleia. Eu vi hoje, num portal de circulação da cidade, entrevista dos funcionários de lá, e é realmente deprimente e lastimável essa situação. Que dão expediente embaixo das árvores, que não existe computador desde 2017, quando foram furtados esses computadores. Já vai fazer dois anos que a Emater de Floriano não tem sequer um computador, não tem lâmpada nas salas. E a gente fica mais sensibilizado com o depoimento do servidor, que diz que fica envergonhado quando algum produtor rural, quando algum pequeno produtor procura o serviço da Emater e eles não têm como atender. Um órgão importantíssimo para o desenvolvimento, especialmente daquele pequeno produtor, que precisa da assistência técnica, que precisa de uma declaração, que precisa de uma palavra, de um técnico da Emater e está abandonado e sucateado. E na tribuna, a deputada Tereza Brito, do PV, comentou sobre a participação da parlamentar no encontro de prefeitos na APPM, onde foi discutido a questão do cofinanciamento dos municípios. Foi uma reclamação muito grande, um clamor dos prefeitos, cobrando o cofinanciamento, ou seja, a dívida do Estado para com os municípios, na atenção básica, que é o cofinanciamento. O Estado é obrigado a repassar um percentual para os municípios e não está repassando. E também os repassos para o hospital de manutenção de hospital de pequeno porte também não está. Tem município que está há 31 meses sem receber um valor mensal de R$ 8 mil. E aí nós estamos aqui cobrando, vamos criar agora a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Pública, já tem um grupo de deputados aqui se manifestando também, e vamos imprensar o governador, o governador tem que dar prioridade à saúde pública, que é uma precarização total e é um problema geral e nós não podemos deixar. Cada dia precarizar mais não, tem que regularizar essa situação.